No meio do caminho Eu me rendi Caí nas mãos da ilusão Nos meus pecados me perdi Nas sombras do passado Eu não pude resistir Sinais queimando tentações Foi-se o tempo de fugir Bem-vindo ao agora Deixe os medos pra trás Tem um mundo lá fora Me deixa te mostrar Se quiser me levar Eu vou com você Pra qualquer lugar Já esperamos Tempo demais E o infinito É pouco pra nós Se quiser me levar Se quiser me levar Se quiser me levar Bem-vindo ao agora Deixa os dedos pra trás Tem um mundo lá fora Me deixa te mostrar Todos os meus dias Eram a mesma melodia Parecia não ter saída Até você chegar Até você chegar Se quiser me levar Eu vou com você Pra qualquer lugar Já esperamos Tempo demais E o infinito É pouco pra nós Se quiser me levar Eu vou com você Pra qualquer lugar Já esperamos Tempo demais E o infinito É pouco pra nós Se quiser me levar Se quiser me levar Legenda Adriana Zanotto